Quando chove aqui na roça é um monte de perra, mas antes bora pra mais um dia na roça comigo E o dia já amanheceu daquele jeito, fomos perceber que estávamos sem água Tinha chovido bastante a noite inteira e quando acontece isso as mangueiras entopam E como nossa água vem da cachoeira, nós temos que entrar no meio do mar Pra ir lá na cachoeira resolver o problema, desentupir as mangueiras Essa cachoeira é bem perto de casa, mas tem que passar numa mata bem fechada Até chegar nela e pensa numa cachoeira bonita A nossa água e a maioria das águas dos vizinhos também vem tudo dessa cachoeira E ela é frequentada só por nós mesmo, até porque fica dentro da propriedade de uma pessoa Então ela não é aquele lugar que todo mundo fica indo visitar não Sobe mais pra cima, sobe mais de cima Meu pai me encorajando pra eu subir mais do medo que eu tava de levar uma queda Sem contar que tava um frio danado que era de manhã Mas é claro que eu não podia ficar sem meu banho Fala sério, numa perfeição dessa e não tomar um banho é até um pecado Enquanto eu aproveitava essa cachoeira, meu pai já foi arrumando as mangueiras ali Afinal o objetivo era limpar os filtros que tava tudo entupido Na ponta da mangueira aí na cachoeira tem um filtro E daí quando chove muito, acaba indo algumas sujeirinhas nesse filtro e acaba entupindo Por isso direto a gente tem que tá indo lá desentupindo Chegando em casa fui despoupar uns cupuaçu que eu tinha ganhado Na casa do meu tio que é vizinho aqui do sítio tinha caído um monte de cupuaçu Aí ele me deu